Estou aqui me preparando para fazer o Giro Esportivo Alvivácio para você, 11h30, e você vai conferir o cara do jogo, o cara que perdeu o gol mais feito da cidade de Araxá, aqui no Ruralão, quem que é ele, quem que é ele, Leozinho do Juventude Explosiva, aqui no Giro Esportivo, essa até eu fazia, Leozinho, confira aí! O Bola Lucha da Semana, curte aí o cara do jogo!